Olá, estamos iniciando mais um episódio dos Minutos de Poesia, atividade que integra o projeto A Arte de Ler, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Objetivamos levar alguns minutos de apreciação literária por meio da leitura de poemas e pequenos trechos literários de diversos autores. Pretendemos, com este trabalho, compartilhar um pouco de arte e cultura, contribuindo com os índices de leitura e, principalmente, com a melhoria da qualidade de vida. Esperamos que apreciem. Hoje conheceremos o trabalho de Alfonsina Storni. Poetisa de origem suíça, Alfonsina nasceu em 29 de maio de 1892 em Sala Capriasca, na Suíça, e faleceu em 25 de outubro de 1938 em La Perla Spa, na Argentina. Portanto, ela é considerada uma poetisa argentina de origem suíça. Ela era, então, feminista, professora, atriz e jornalista. Aos 19 anos de idade, Alfonsina Storni tornou-se mãe e criou o seu filho, Alejandro, sem um companheiro, o que era algo extremamente rejeitado para a época. Porém, este fato não a impediu de se tornar a primeira mulher reconhecida entre os melhores escritores da época. Em 1938, infelizmente, depois de um longo período de andanças entre poemas, homens, lutas e solidão, Alfonsina deu seus últimos passos nas areias da praia de Mar del Plata, Buenos Aires, para se entregar ao mar e nunca mais voltar. Alfonsina deixou um legado que, mais do que material, foi espiritual. Por um lado, as suas obras literárias enriqueceram o patrimônio cultural da Argentina, privando a literatura do país, então, de obras melhores devido à sua excepcionalidade. Mas, por outro lado, um novo horizonte se abriu para muitas mulheres que, até então, viviam num mundo em que era muito difícil se sobressair. Talvez, Alfonsina não tenha tido à época a noção dos frutos que poderia dar a semente que plantou. Mas o que é certo é que, depois dela, vieram muitas mulheres que, seguindo o seu exemplo, colocaram-se de modo importante no cenário literário. Foi assim que Alfonsina Storne converteu-se não somente em uma das principais referências da literatura hispano-americana, como também a principal voz do movimento feminista da Argentina. Vamos apreciar agora, então, um poema de Alfonsina Storne, chamado A Súplica. Senhor, senhor, há muito tempo um dia sonhei o amor, como ninguém houvera ainda sonhado, amor que fosse o que era a vida toda uma poesia. Passa o inverno e esse amor não chegaria, passaria também a primavera, o verão persistente volveria, e o outono ainda me encontra à sua espera. Ó senhor, sobre minha espada anua, faz estalar, por mão que seja crua, o látego que mandas aos perversos. Já anoitece sobre minha vida, e esta paixão ardente e desmentida, eu a gastei, senhor, fazendo versos. Legenda Adriana Zanotto